Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a minha, a sua, a nossa cesta do invocador. Dessa vez, estamos atrás de um personagem tão importante quanto, né, e o nome dele é, adivinha, a Kiki, eu esqueci o nome do panda de vento, mas também preferia ter o Chol, o Chol ou Shazun, será que a Shazun vem hoje? Não sei, não sei não, bom galera, como vocês podem ver, o meu repertório de monstros está baixo, é, gostaria de informar que hoje eu passei pra Ling Ling, né, evoluí, aqui pra tratar de fazer o panda de fuego, Meu Galion eu ainda não mexi, ele está como Capitão Gate, o Sigmarus ainda está como Fênix, eu não despertei, meu, falta duas, cara, duas essências de água alta, mano, como assim, cara? E aqui pra virar Galeon ou Galeon, ou seja lá o que vocês querem, meu, não faz sentido isso no mundo, cara, eu acabei upando meu Belladion pra 5 estrelas, porque eu quis, é, porque estava precisando mesmo, as runas deles estão bem, estão bem ruins aqui, ó, eu não consigo, cara, tirar runas boas, runas boas, boas runas. Aí eu estava usando esse info aqui, ó, e eu acabei colocando aqui também, é, aqui, né, achei bem legal essa opção aqui, mas eu não posso dar like em mim mesmo. Aqui uma pessoa fez o Belladion como HP, HP e velocidade, e fez, né, Violent e Energia. Achei bem legal, mas tem outro rapaz aqui, ó, que ele fez de velocidade, e fez com HP e com defesa, então ficou bem legal, cara. Eu espero que minha voz não esteja ruim, eu vou soprar o microfone, porque eu não vou começar a gravar essa porra de novo, velho, então foda-se. Tô cansado, tô muito sono, eu fui treinar ontem, e eu não sei, cara, eu tô com sono, velho, triste isso, muito sono, desespero, mesmo. Bom, galerinha, ah, vamos lá, sem mais delongas aqui, sem ficar encebando, vamos aí evocar, o que será evocado hoje? Opa, tem pedra nova, ah, o brownie de água, muito bom esse cara aqui. Temos aqui a Hell Lady, mas eu queria as águas, eles atacam o inimigo 5x, meeeeee, parece o Pandinha, cara. Mas assim, aqui não tem acho que nenhum do meu repertório que eu tenho interesse, a não ser pra food mesmo. E eu tenho 695 pedras, às vezes as cozinhas. Mas, ó, o Ifrit talvez saia a semana que vem, pessoal. Por que que talvez o Ifrit saia a semana que vem? É, porque eu quero, não, porque vai faltar 20 ali ainda. Aí, temos que ver aqui quantas pedrinhas vai ser pra fazer ele e comprar ele aqui na loja, sabe? Meeeeee, faltam 6 horas, quero comprar, mas deve uma honra, cara. Então, assim, tem que ir lá ver na arena, tem a loja aqui, ó, da arena, daí tem a loja do grupo, ó. Pode pegar um pergaminho ali. Ô, Adriano Pimenta, nossa, o cara se inscreveu bem na hora, velho, que eu tava fazendo vídeo. Seja bem-vindo aí ao canal Google Oficial, cara. Você apareceu em um vídeo, mano, parabéns. Espero que, né? Enfim, as pessoas falam, né? Aí, cadê? Grupo, né? Aquilo. Aqui é onde eu compro, é... As partes, mas já não tem como. Porque eu tenho uma... Medalha. Isso, não tem medalha. Medalha da coisa. Aqui também tem as medalhas, né? Da arena mundial. Eu não faço arena mundial. E não perdi nada, né? Porque aqui só tem... Lixo. É, só tem item bosta. Digo, só tem item legal. É, mas eu gostaria muito de tentar comprar algum dia. Só que eu queria comprar o item de choque, hein. Que é o item que tá só aqui como... Acho que é esse daqui, ó. Tem esses choques aqui, cara. Eu acho muito legal, cara. Esse azul aqui, eu acho muito foda. Que é o Gladiador da Ira. Nossa, pequenos voadores. Nossa, meu Deus, muito bem. Legal. Acho que é esse dali. Esse daqui do Gladiador lendário, meu irmão. Não dá ver, né? Sério, né? Não faz muito sentido. Vai ser tudo bem. Aqui na liga, eu também não faço a liga. Por quê? Boa pergunta. Eita, olha só que legal, cara. Oh, que da hora, mano. Ah, então é aqui que o pessoal vem pegar essa... Esse item, por exemplo, é Fritz, cara. Pô, da hora mesmo, cara. É um guardião mágico, 3 mil. É o da liga, pode ser, né? Interessante, cara. Ah, esse daqui é foda. Mas é caro, né? Essas pedras aqui também é bem lixo, né? Enfim. Eu sou um cara bem fracota, como você sabe. Mas vamos lá simular, né? Sem mais delongas aí. Já passou 6 minutos de vídeo. Vocês vieram ver aqui se eu vou evocar ou não. Eu vou evocar pegaminho místico direto. Nossa, eu tenho bem menos pedras, cara. Eu tinha 5k de pedra, mas de tanto eu ficar revivendo, cara, quando morre. Eu vou parar de fazer isso, cara. Eu vou parar de reviver meu personagem, porque eu tava tentando farmar runa aí, fazendo o evento lá. Cara, Marshall Cat, ela é bem... bem bosta, cara. Bem bosta. Eu não fiz o dano, é pra zerar, né, contador, mas ela é um personagem que ninguém valoriza. Nenhum. Certo. Outro. Outro. Outra Marshall Cat. Dessa vez de água. Onde é que eu saio aqui? Onde é que eu saio aqui? O que eu saio aqui? Apreis. three, three, four, four, five, three, four, five, four. Agora... Agora eu venho de uma Martial Cat de vento. Ah não, agora vem o bêbado. Ah, eu tentei colecionar esse bêbado aqui, cara. Porque... Tem o... O pessoal upou, mano. Teve uma skill dele que zerava... Não sei se é dele ou do de vento, mas que zerava no meu divisor de ataque. Porra, deu mó raiva, velho. Eu fiquei bem... Nossa, fiquei com muita raiva, velho. Daí ele vinha e dava 5, 6 chutes, sei lá, mano. Eita, outro pinguim, mano. A única que eu comprei esse aqui é o Mav, cara. Eu sei se você tava cansado de saber. Esse aqui vai ser food do Mav, já. Então, nenhum estresse, né. Opa, Green Reaper de vento. Ó, informação de fusão. Mas eu já tenho, cara. Eu já tenho a linha aqui. E... Eu já tenho pra fazer outra, né. Deixa eu até testar aqui pra ver se eu não tô louco. Acho que é aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Já tem outro aqui, ó. Esperando, ó. Que delícia, ó. Viu, tá esperando, cara. Então, eu não preciso dele, cara. Ele vai servir pro Emus, cara. Eu tenho que dar food pro Emus. Tava pensando em usar o Emus na... Na... Na torre. Porque... Essa skill do Emus aqui, mano. É muito legal, mano. Da praga, velho. Ela ajuda demais, cara. Sério, ela é muito foda. Só que o Emus aqui, eu tenho que recrutar melhor, né. Ahn... Eu tenho que up... Opa! Cinco estrelas, caralho. Nem sabia que tava cinco estrelas, mano. Eita, velho. Tá tudo cinco estrelas, mano. Que legal. Nossa, tá full cinco estrelas, velho. Oh, eu tenho que upar essa porcaria mesmo. Esse herói lixo, digo bom, honesto aí. Valente. O Mavi, cara. Eu não tô usando ele, cara. Mas ele é bem legal também, cara. Pra toa, né. O pessoal fala bastante do Mavi, mas as ruas dele tá tudo bosta. Aqui eu não sei porque que ele tá com ataque, cara. Era só pra fazer par mesmo. Só pra fazer par, cara. Ele não tem ataque, cara. O ataque dele é uma bosta, cara. É, digo. Ele tem o dobro de ataque, né. Ali dele. Mas ele é um... Fazer de HP. E ele não serve pra dar dano, cara. Ele é só pra encher linguiça mesmo por causa dessa habilidade aqui, ó. Remove os efeitos. Malefica de todo mundo. E diminuir o cooldown das habilidades. Então, né. Eu podia estar usando ele aí em mapas. Mas eu não uso porque eu sou meio burro mesmo. Podia ter usado, né, cara. Diminuir o cooldown das skills ali, porra. Isso é bem legal. Posso ver que eu posso estar falando com ele, cara. Então, vou colocar já aqui, ó. Vamos dar mais uma skill pro mavel. Ó, pra declarar guerra. Eu acho que pro mavel aqui, cara, só falta essa. Deixa eu ter certeza ali. Ah, cadê, cara? Aqui. É, só falta uma skill mesmo, cara. Que é o gritinho de guerra dele. Bem interessante, né. Tem que upar ele mesmo, cara. Também tá 5 estrelas. Ah, não. Esse daqui tem... Esse daqui tá podre, cara. É, ele tá fraco. Precisão. Nossa, mano. Que runa bosta. Runa de HP, mano. Precisão também. Mano, por que que tem um monte de precisão? Você não precisa de precisão, cara. Pra você ver, as runas dele tá muito ruim, cara. Tem que arrumar as runas dele. Mas, eu não sei, cara. Eu prefiro, acho que, talvez, usar o Emus ainda, tá ligado? Porra, hoje não veio nada de bom, cara. Ah, falta mais invocações lá, né. Se eu só faz isso. Eu sei o que falta. Deixa eu fazer skill do Emus aqui, ó. Foice é sinistro. Quantos skills faltam pro Emus ficar full, velho? Bastante, né. Pra verdade, do ritmo que eu tô aqui, cara. Pra fazer eu tô muito devagar, velho. Só que assim, o jogo demora. Infelizmente, Summoners War, cara, é tipo um jogo de pocket monsters. É tipo um pokémon mesmo, os jogadores. Nossa, mais um, velho. Ae! Ha-ha! Ah, que demais, cara. Que demais, mano. Veio outro pinguim. Ah, o Nugami. Eita, já tenho vários Também não preciso, não faz nada E a última pergaminho Rofenhos tambores Vamos ver se sai raio aqui no D10 Eita, olha lá, não saiu raio Vamos ver se sai mais um raio Ah, não saiu raio Então o último Pode ser que venha O Let 5 Olha o Bella ta full Será que vai vir Eu não sei Por que eu deixei o Bella 5 estrelas Porque eu pensei que ia usar ele Outro personagem que eu pretendo Deixar aqui, alguns de suporte Que cara, ficou um pouco a desejar Eu infelizmente não estou usando Esse personagem aqui Ele não está nem runado direito Só está com a runa full aqui Mas ele precisava de HP Eu usei ele no negócio lá Mas ele precisava de muito HP Daí eu coloquei essa daqui de Fire Ela sobrando e tal Aí eu coloquei essa daqui também A 23% de HP Caralho mano, tudo isso Porra Você é louco Sério mano, 23% Cacete 23% de vida Ah, essa daqui é 6 estrelas Porque dessa daqui eu vou resetar Caralho Caralho É por isso que não está aqui Porque daí eu vou resetar Essas stats aqui Para ver o que eu fiz Pois porra Tudo aquilo de HP Você é louco Olha, fazendo cagada Tudo isso aqui Caralho 23% Muita coisa Que legal Olha, 38% Precisão Interessante Posso desmontar aqui Não Bom galera Falta só um Mas infelizmente O vídeo era isso Vou chegando aqui Os finalmentes Se ainda é todo vídeo Curta, compartilha Me desejem boa sorte Ali Eu acho que pode vir aí Cara, um Rei Fada de Água Seria bem interessante Não sei porque Só um chute Só um chute Mesmo Bom É Eita Cadê o Máforo Tá, vamos lá Pelo menos Pelo menos agora Tudo que eu vou usar É food Aí, ó Ficou fuma Muito bom Muito bom Isso aí Uhul É Eu posso dar alguns foods Aqui Caras Eu tenho muito Muitos 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 Desses Desses Personagens Então Só vai Eu já usei Elas Nas duas Beleza Fazer mais um Barreta Vê Porque daí Fica de food Porque Oh, mano É difícil Fazer Barreta Vê É difícil mesmo Esses pensam que é fácil Ah, mano Isso daqui vai pra fazer o Barreta Também Pô, mano Que triste Eu tenho um remorso No coração Fazer o Barreta Pra fazer food Porque eu não vou conseguir Pegar outro Barreta Aí seria bom Enfiar Devilman Mesmo Que decepção Aí, ó Saiu o raio Viu Não, viu Guardei Tá, então Vamos lá, galera O vídeo vai ficar muito longo Estamos acabando Ai, véi Saiu um raio Um raio Por favor Por favor Por favor Ah Vamos ver Filha da puta Raio elemental Que lixo Vamos ver se eu pego outra navel Vai ser muito legal Sério Vai ser muito da hora Ó, galera Ainda tem o pergaminho aqui Lendário Dois De luz e escuridão Tem dezesseis Foi aqui que veio o meu exirco Muito legal E tem os pedaços também Será que é o sumono Um desse Pra ver o que acontece Esse da hora Pregaminho de fogo Ó Tá coçando Meu irmão Aqui Vamos ver o que vem de fogo Eu preciso de um de vento Será que vem um bareta Vamos simonar um de fogo Aqui Eita Vem só lixo Aff A madura viva Vamos ver se foder Bom, galera Você gostou do vídeo Eu achei que o vídeo Foi uma decepção Eu esperava mais Sempre brilha Acho que o jogo Tá de zoeira Com a minha cara Só pode Tá de zoeira Né, seu filho da Puta Defesa Dando crítico Defesa Nossa, essa defesa Aqui tá muito lixo Aí, velocidade Personagem Fúnica Meu Deus Ah, vamos lá, né Já que vem a armadura Viva Vamos colocar ninho Ah, dá pra usar ele em alguma coisa Aqui Eita, pra fazer o Veronos O clone do Verde Raia Lá, ó Só tem de vento Ó, é gente Caramba Que loucura Enfim Vou dar uma melhoria aqui Bom, galera Gostou do vídeo Curta e compartilhe Se não é isso que for no canal Se inscreve Pra dar mais uma motivação Aí, ó Pra essa questão aqui Pra ajudar Né O importante é vocês Seguirem também Lá no meu Instagram É... Dicas críticas Sugestões Nos comentários Aí abaixo Não me perfilado No Facebook Ó, se maluco tem dois Aí, ó Tá louco Chega aqui Nessa base Aqui, mano É muito difícil É que pariu Bom, eu tenho que ir Galera Eu tenho compromisso Agora Não posso ficar Me enrolando muito Bom, mas eu podia Só fazer uma batalha Aqui, né Vai ser legal Nossa, é muito difícil Ele ia tomar no cu Olha aí Que inferno Só pra história Mesmo Vamos se vingar Aqui Pra gastar Essas sete Entradas Aqui Sete Vezes Três Vai dar Mais Vinte E um Ponto Hoje Nossa Tentar fazer Isso daqui Vamos ver Vamos ver A merda Vamos ver A merda Nossa Tem Exhir Ali, mano Tem Exhir De Escuridão Tá Foda Corona Nossa Bicho Já tá Imune Lá, mano Mano É assim Que eu Ataco Meu É assim Que eu Ataco Vé Isso Boa Aê Boa Palmas Para o Retardado Nossa Mano Serio Se eu perder Pra esse Cara Aqui Vai se Foder Na moral Não tem Como perder Pra esse Daqui Não Impossível Vai matar Essa Porra Logo Aqui Antes Que Me Foda Nossa Isso é Louco Eita Nossa Oito mil Segura o maluco tá doente, mano, aquele cheiro vai vir um loucaço aqui, mano ó lá, ó eu virou a moça fila da puta vou quebrar a armadura se quer, ó lá, quebrou, beleza ah, mano, vai se fuder, cara eu fudeu aqui nossa, mano eu vou me fuder, véi ai, não caralho nossa, véi nossa, dei um counter lá, mano meu Deus fudeu, cara ah, já era, perdi, véi que roubado, mano me fudi af, mas já desanima, jogou rouba demais na moral, não tira dano não faz nada porcaria bom, vou nessa, fui